Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, agora vou chamar novamente ao vivo o repórter Oliveira Júnior, porque ele vai explicar pra gente sobre essa história do nepotismo na administração pública municipal. Olá, Oliveira, conta pra gente, afinal de contas, o que é nepotismo e de acordo com a lista do Ministério Público, podemos entender que isso acontece ou não? É, Luciana, é isso que nós vamos saber agora com o advogado Maurício Magalhães Neto, que é membro da comissão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, pra gente entender se esses casos que foram divulgados aí pelo Ministério Público, que essa lista de parentes de vereadores empregados em vários cargos na prefeitura, se eles são objeto de nepotismo ou não, em quais casos podemos enquadrar, doutor Maurício, essas pessoas, esposas, sobrinhos, primos, irmãos e vereadores trabalhando no serviço público na prefeitura, pode se caracterizar nepotismo ou não? Bom dia. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a nossos amigos aí da bancada. Bom dia, Oliveira, o nepotismo ele foi, talvez, condensado através da sua nova vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal e, além da nomeação direta de parentes até terceiro grau, colaterais, sanguíneos e por afinidade, também admite a figura do nepotismo cruzado, que é a nomeação mediante ajuste recíproco. O que isso significa? Significa uma autoridade pedir a outra a nomeação de um parente para um determinado cargo no poder daquela outra autoridade. Ou seja, é possível sim que esses pedidos de nomeações dos vereadores sejam classificados como nepotismo cruzado caso se comprove esse ajuste recíproco. E só fazendo uma ressalva rápida, o nepotismo aplica-se até parentes de terceiro grau. Então, primos não não configuram nepotismo. Então, tem que ser apenas de primeiro grau? Não, de terceiro, desculpa. Na verdade, são até terceiro. São colaterais, né? Colaterais irmãos. São os parentes por afinidade. Então, sogra e esposa. No caso, os cônjuges também se aplicam. E os parentes de sanguíneos até o terceiro grau. Isso vai até o tio. O primo já dá quarto grau. Quais seriam as penas previstas nesse caso? A súmula vinculante ela não estabelece penas, né? Normalmente, no direito brasileiro, o nepotismo deve ser configurado como improbidade administrativa. Sem dúvida alguma. É a tipificação mais evidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem uma atuação forte contra o nepotismo. Cruz as informações e também atua aplicando multas e outras sanções aos gestores. E essas são as duas habituais. se eventualmente esse nepotismo configurar alguma outra parte de prática criminosa eventualmente pode desaguar no processo penal. E no caso dos políticos envolvidos? Aí as sanções cabem dentro do regimento interno de cada órgão da Câmara, dos vereadores, por exemplo, ou o caso vai para a Justiça comum? Oliveira, na verdade, pode caber sim dentro do regimento interno dependendo do que prevê cada um desses órgãos. Mas é fato que alguns estatutos de servidores e também de ocupantes de agentes políticos prevêem que improbidade administrativa é uma infração disciplinar, por exemplo, ou que seja configurada até como quebra de decodo. Então, a depender da origem de cada um dos agentes que estão sendo imputados o nepotismo pode sim significar algum tipo de sanção. Seja político ou mesmo disciplinar e inclusive judicial. Obrigado pelas informações. O doutor Maurício Magalhães Neto que é especialista nessa área é membro da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil e devido ao horário não vamos poder estender mais essa entrevista. Mas eu acho que já deu para esclarecer, né, Luciana? Bom dia para vocês. Oliveira, obrigada. Com certeza foi uma entrevista esclarecedora e aí eu pergunto para os senhores. O nepotismo parece que foi liberado aqui? Em Mato Grosso? Em Cuiabá? Vamos falar de Cuiabá porque a lista é só daqui da capital. Será que a gente pode entender isso? Então, o Ministério Público, Daniel, além de investigar o pagamento do Prêmio Saúde pode ter também que investigar essa questão do nepotismo que não é uma dificuldade porque eles têm os nomes, têm a garantia de empregabilidade, ou seja, tem toda a documentação que comprova claramente essa prática. Os dados estão aí, o Ministério Público abriu esse procedimento para poder investigar, apurar um pouco melhor como se dá essa dinâmica, essa sistemática e eu creio que vamos deixar para que o MP amplie a lupa sobre esse fato, realmente, porque eles têm subsídios para poder avançar na apuração. São vereadores da base que têm parentes familiares muito próximos, empregados na administração pública e é aquela coisa, nós estamos falando sobre questão de legalidade, vamos deixar isso para quem entende, para o MP, mas a questão da moralidade também é importante nós discutimos, porque fala-se muito em questão de apoio político, de compra de apoio político e é isso que o MP vai tentar desvendar para nós. Está certo, Daniel. Bom, o Kleber, de acordo com o que o advogado explicou, podemos, então, nesse momento, ter o entendimento de que nepotismo cruzado pode ser o que acontece em maior peso direto, a gente viu que apenas a esposa do secretário Luiz Cláudio seria isso, então, essa avaliação de acordo com o que o advogado explicou? Eu entendi ele falando outra coisa, entendi ele falando assim, que o nepotismo cruzado é quando há reciprocidade. Um indica, por exemplo, entre os vereadores mesmo, vamos pegar esse exemplo, um vereador nomeia o parente do outro vereador no seu gabinete e o outro nomeia o parente desse um lá. Então, eles trocaram para descaracterizar o nepotismo. Isso seria o nepotismo cruzado. Quando está falando em poderes diferentes, só se fosse assim, o vereador nomeia o parente do secretário e o secretário nomeia o parente do vereador lá. Aí poderia caracterizar. Eu quero só lembrar o seguinte, nepotismo é uma palavra que não existe na denúncia ou na solicitação do Ministério Público que provocou a operação. Ela fala em contratação irregular, contratação temporária irregular e pagamento irregular do prêmio de saúde. É isso que eles estão investigando. Se eles encontrarem, evidentemente, indícios de nepotismo, eles vão fazer a denúncia de nepotismo. O que até agora eles não disseram. O Ministério Público não falou. Essa palavra nepotismo até agora. Exato. Agora, Kleber Lima, a gente tem uma notícia aí do mundo político. Gostaria muito que você pudesse trazer para a gente a informação. Notícia triste, Luciana, para as pessoas que acompanham o universo político. Faleceu agora, na madrugada desta terça-feira, aos 87 anos, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Vou ler aqui uma notícia da Folha de São Paulo. Governador de Goiás, em dois mandatos, de 1983 e 86, de 91 e 94, e político histórico, Iris Rezende, do MDB, morreu no início da madrugada desta terça-feira, aos 87 anos, no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do político. Ele estava em tratamento contra um AVC, Acidente Vascular Cerebral, desde o dia 6 de agosto. No mesmo mês, foi transferido de Goiânia para a capital paulista para ser tratado com a cardiologista intensivista Ludmila Ajar. No sábado, foi entubado por causa de uma infecção. O Iris Rezende, ele está para a política de Goiás, Luciana, ele foi governador duas vezes de Goiás e prefeito de Goiânia por quatro mandatos. Um deles, inclusive o primeiro, ele chegou a ser caçado pela ditadura militar. O Iris está para a política de Goiás, como o Carlos Bizeja está, para a política de Mato Grosso, como o Teotônio Vilela estava para a política de Alagoas, como o Pedro Simón estava para a política do Rio Grande do Sul, como o Orestes Coécia estava para a política de São Paulo. Estou falando só dos MDBistas, como o Jader Barbalho, que era do MDB do Pará, como este agora que foi relator da CPI da Covid, o Renan Calheiros para a política de Alagoas. São próceres militantes do histórico MDB que se mantiveram coerentes ao partido até o fim da vida e o Iris tem uma importância fundamental, decisiva para o desenvolvimento de Goiás e de Goiânia. Então, Goiânia deve muito, muito, muito ao Iris Rezende. Não é à toa que ele foi prefeito da cidade por quatro anos. Eu, como jornalista e como goiano, eu fico também em luto pela perda do Iris Rezende e rendo as minhas homenagens independente de eventuais críticas que todo político tem, ainda mais quem ficou mais de 50 anos na vida pública, mas ele seguramente tem mais méritos do Iris Rezende. Alguma consideração, Daniel? Se não, a gente vai para a COP26. Vamos para a COP26, então, porque o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russo, compõe a comitiva com o governador Mauro Mendes e vamos ver, então, a avaliação do parlamentar até o momento em relação à COP26. Roda aí. Estamos encerrando a nossa participação na COP26, uma participação bastante importante. Governador e toda a comitiva do Poder Judiciário representado, do Poder Legislativo, através do INE, o deputado Chuchu, ele procurou demonstrar o tanto que o Mato Grosso produz, mas produz e conserva, conserva o seu meio ambiente. Nós temos mais de 60% do nosso território preservado e queremos isso para o nosso país, essa reciprocidade. Escolta tanto do Brasil, tanto do Mato Grosso, para o nosso país também faça a sua preservação, como também pedimos que os produtos que são produzidos no Mato Grosso, a nossa agropecuária, a nossa produção agrícola, tenha com essa preservação valores melhores e valorização por parte do mercado internacional. Acho que é bastante positiva a participação e nós precisamos cada vez mais caminhar nessa direção, produzir, preservar, mas também que o mundo inteiro possa ajudar o Mato Grosso, ajudar o nosso Estado a incluir a nossa população que precisa, sim, de apoio e uma melhor qualidade de vida. É isso aí, gente, o meio ambiente, então a nossa produção seria a solução e não o maior dos problemas ambientais. É claro que correções precisam ser feitas, é claro que todo mundo precisa se alimentar, ninguém vai jogar pedra no agronegócio, não, jamais, ainda mais na nossa rica produção, mas ajustes se precisam ser feitos, são bem-vindos, Daniel, ou não? Sim, Mato Grosso fez o seu compromisso na COP26, são, compromissos ousados, aliás, Mato Grosso teve até um destaque muito grande durante a conferência, pela ausência de representatividade do governo federal, o governador se posicionou como um interlocutor, como um porta-voz desses compromissos, nessa agenda. Agora, é voltar para a realidade de Mato Grosso, sentar, analisar tudo que foi feito, tudo que foi prometido e tentar traçar as linhas da execução e colocar em prática naquilo que foi prometido. Tá certo. Cleber Lima, posso ir para as mensagens ou você tem mais alguma consideração? Seguramente. Vamos lá, porque, olha, foi um recorde, preciso te agradecer, viu? A audiência maravilhosa de hoje. Vamos lá, então. Bom dia, bancada. Começa pelo Hospital São Benedito, depois vai para o HMC, onde tem bastante nepotismo. Fora o desvio na saúde, Emanuel criou o nepotismo no seu governo, onde a bancada empregar parentes em prefeituras e câmaras em Mato Grosso é moda. Enjangado o prefeito emprego pai, a mãe, o tio e o irmão na prefeitura, acredito que tem uma lei que liberou tudo. Nepotismo, tá dando uma risada aqui, bom mesmo é vir para a Várzea Grande fazer uma pesquisa sobre o assunto. Poderia ter seletivo para os políticos e seus parentes comissionados também deveriam passar por avaliações com prova objetiva, prova discursiva de títulos e de honestidade. Quantos seriam aprovados? O pessoal aí, olha, caprichando no verbo. Olha só, não sei se vai dar tempo, mas você disse, você convocou o nome aqui, Bezerra, Cléber Rima, e aí eu vou fazer um destaque aqui do portal Gazeta Digital, porque tem palavra de cacique, é isso mesmo. Bezerra diz que MDB se solidariza com Emanuel e que afastamento é injusto. O presidente do MDB em Mato Grosso, o deputado Carlos Bezerra, negou que o partido teria abandonado o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi afastado por 90 dias do cargo por supostas contratações ilegais na Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o cacique, o partido é solidário ao prefeito afastado. Conforme ele, as duas decisões que determinaram o afastamento de Emanuel são injustas, é isso mesmo? Então, Bezerra está com dó do prefeito? É solidário? É isso? O partido vinha sendo cobrado para se posicionar, porque políticos de outras siglas já haviam se posicionado, o maior deles, o senador Jaime Campos, que já tinha se posicionado, dizendo que tinha considerado um exagero o afastamento, desnecessário, assim como o Wilson Santos, que também é de outro partido. E eles estavam cobrando isso do OMDB, provavelmente foi nesse contexto. Eu vou até te dar uma sugestão, se a gente tiver tempo, Luciana, se você pudesse voltar lá no Gazeta Digital, ali na coluna do Fogo Cruzado, para a gente também render as nossas homenagens aqui a uma figura ilúcida com a Abania que desencarnou ontem também. Joacira Bulhões? É, a professora Joacira Bulhões, foi secretária de Estado, secretária municipal, isso aí. Ela morre de câncer em Cuiabá, familiares e amigos estão consternados com a morte de Joacira Bulhões Perrupato, vítima de câncer. Ela estava internada em um hospital particular de Cuiabá, mas não resistiu à doença. Ela foi secretária de Estado nas gestões de Jaime e Júlio Campos. Nossas homenagens. Ela, inclusive, a gente, semana passada, a gente citou aqui que, outro dia, das primeiras damas que se destacaram. E falamos que a dona Lucimar Campos, quando foi primeira dama do Estado, não foi secretária da ProSol. Quem foi foi a professora Joacira. Fica aí as nossas homenagens, a nossa solidariedade, a família também. O governador chegou a publicar uma moção de pesar pelo passamento dela. e fica aqui o nosso pesado também. Com certeza. Viu, gente? Olha, acabou o programa. São 7 horas e 26 minutos e amanhã eu te convido para estar conosco aqui nessa bancada porque vamos mostrar todos os desdobramentos da sessão logo mais na Câmara de Vereadores que vai estar em alta atenção. Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Todos tenham uma excelente terça-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri